O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você Esse é o tema carro-chefe do canal, tá? Vamos ver agora como está o coração dessa pessoa em relação a você Lembrando que essa tiragem são para várias energias Portanto, se não combinar com a sua, assista o outro montinho, tá? Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de vídeo ou gravação de áudio pelo WhatsApp O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? Na tela do vídeo você encontra o nosso WhatsApp Então, vamos dar início à nossa tiragem do dia de hoje Como está o coração dessa pessoa em relação a você Que optou aqui Que vai optar por uma dessas opções Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, Seu José Pilintra Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Qual tipo de relacionamento? Casamento, moro juntos, ok? Opção 3, opção 4 São para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa Sério Apenas deram uma ficadinha Ou estão conhecendo Ou já conhecem Opção 1, Maria Padilha Opção 2, Seu José Pilintra Opção 3, Pombogira Cigana Opção 4, Seu Tranca Rua Dê uma pausa no vídeo Faça a sua escolha Eu vou dar início Para que o vídeo não fique tão longo, tá bom? Para quem escolheu a primeira opção Da Dona Maria Padilha Vamos ver com a Dona Maria Padilha aqui Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Mentaliza a pessoa, por favor, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Vamos ver? Mentaliza aí a pessoa Salve Dona Maria Padilha A minha opção é a número 3, pessoal Pombogira Cigana Para você que escolheu aqui a opção número 1 Dona Maria Padilha Vamos ver aqui como anda o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Bom, pessoal Aqui o coração dessa pessoa anda hoje A energia de hoje para você Essa pessoa tem um apego muito grande por você E isso vibra muito forte dentro do coração dela É uma pessoa que está um pouco desconfiada Porque ela pode estar achando Ela está achando que você pode estar Com uma outra pessoa Ou num outro relacionamento E isso deixa essa pessoa um pouco mal Entendeu? Essa pessoa no coração dela Ela tem muito apego a você ainda É uma pessoa que não te esquece de jeito nenhum Ou seja, essa pessoa pensa tanto em você que chega a sugar suas energias Essa pessoa aqui aparece com uma energia de arrependimento E medo de te perder de vez Por quê? Provavelmente esse ser humano aqui fez algum tipo de caquinha com você Aonde está sendo difícil consertar Por quê? Primeiro porque essa pessoa não toma uma atitude E outra porque essa pessoa sumiu Entendeu? Essa pessoa aqui tem muito apego a você Está vendo as coisas com um ponto de vista diferente Hoje essa pessoa que entende a sua importância na vida dela É uma pessoa que quando pensa em você Ela ainda estuda a possibilidade De ter um relacionamento com você Ela não perdeu a esperança de ter uma reconciliação aqui Nem que para isso ela tenha que trabalhar duro Para conseguir esse objetivo Essa pessoa hoje entende que hoje Ela está capacitada a superar qualquer tipo de obstáculo Para que vocês possam sim ter um relacionamento ainda Esquecendo as mágoas E esquecendo também os problemas que ocorreram Para que vocês possam ter bons resultados Isso realmente tem que ser esquecido E essa pessoa sabe disso Por isso que eu vejo aqui Esse ser humano lutando para ter uma reconciliação com você Demora um pouquinho sim Porque não é fácil esquecer os atritos Esquecer as mágoas Porém essa pessoa aqui Ela vai tentar sim voltar para os seus caminhos Vai tentar sim lutar por você Porque até então Depois desse afastamento Essa pessoa hoje sabe realmente O seu real valor A sua real importância na vida dela É uma pessoa que está hoje carente Precisando de você Carente dos seus carinhos Outras opções ela até tem Porém não interessa Interessa a você Essa pessoa pode estar casada Pode estar namorando Pode estar com quem seja Só que você não sai da mente dela O apego aqui é muito grande A vontade de estar junto com você De ter satisfação com você É muito maior Do que qualquer outro sentimento Que essa pessoa possa tentar ter por alguém Tentar, tá gente? Porque sentimentos essa pessoa tem por você E ela sim gostaria de ter alegrias ao seu lado De vir até você Ter sucesso com você Para que vocês possam sim Criar a possibilidade de uma reconciliação Onde vocês possam ter Realmente uma celebração Onde vocês possam sim Conseguir se entender Para reestruturar as coisas entre vocês Ou seja, pessoal A grande verdade aqui Que esse ser humano Na linha do coração Tem apego, tem amor E quer uma reconciliação com você Simplificando Por quê? A carta dor de copas Fala de reconciliação Compromisso Fala de uma aliança verdadeira Essa pessoa aqui Tem amor por você E hoje no coração dela Ela vibra uma vontade De estar com você novamente Ela vibra uma vontade De reconstruir a história de vocês Sabendo sim que ela foi a pioneira do erro E sim que ela quer consertar Ela gostaria de ter uma chance Uma oportunidade Para consertar Para poder valorizar você Para poder vocês realmente Terem uma relação Essa pessoa aqui entende Que vocês tem sim um karma A ser vivido Vocês parecem que se conhecem De outras vidas Ela sente isso Por quê? Porque realmente Essa é a energia A energia aqui É de uma conectividade De outras vidas Tá? Vocês se completam Vocês Tem toda uma história A ser vivenciada aqui Claro Que independente da situação Isso aqui Só vai se vivenciar Essa história Se assim você quiser Ninguém é obrigado a nada Não existe isso Que você tem Tem, tem Ninguém tem nada Tudo é opcional Aprenda isso Se alguém forçar você A fazer alguma coisa A sair fora Que é a história Aqui é falado para você Que você tem essa possibilidade Sim, tá? De vivenciar essa história Com essa pessoa Porque vocês estão Na linha de vida Um do outro Tá bom? E alguma coisa Vai acontecer Para poder reaproximar vocês Lembrando que a escolha É sua Se você vai viver Ou não Essa história Aqui eu vejo Que na linha do coração Essa pessoa vai agir Com rapidez Para ter sucesso Vai se movimentar Para alcançar O objetivo Que ela tanto quer Essa pessoa aqui Gente Ela vem até você Dando a entender Para você Que ela tem paixão Tem amor por você E que quer reconstruir A vida dela Ao seu lado É o que a Dona Maria Padilha Mandou te dizer aqui Você é do número 1 Vamos tirar aqui Um recado Do coração Para você Para ver aí O que podemos Ainda associar Essa tiragem Da Dona Maria Padilha Para você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver aqui Qual é a mensagem Do coração Em relação a essa história O que a Dona Maria Padilha Fala Em relação a essa história Aqui para você Dia de dar atenção Para a família O que a Maria Padilha Fala aqui Dê atenção A quem você ama Dê atenção A sua família Dê atenção A seus objetivos Dê atenção Ao sonho Que você tem De ter a sua família Entendeu Não valorize Coisas erradas Tá bom Entenda bem Dona Maria Padilha Fala que vale a pena Você dar atenção A alguma área Da sua família Pode ser com essa pessoa De construir uma família De reconstruir Pode ser mesmo Com a sua família Para cada pessoa É uma adaptação Tá bom Deixe o seu nome Aqui nos comentários Para que a Dona Maria Padilha Abençoe você Abençoe os seus queridos Abençoe a pessoa Que você ama Coloque os seus pedidos Para a Dona Maria Padilha Abrir os seus caminhos Trazer para você Tudo que é seu Por merecimento Quem ama Respeita E gosta Da Dona Maria Padilha Coloque rosas Nos comentários Tá bom Lembrando Não combinou Com a sua realidade Participe Da nossa promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Whatsapp Na tela do vídeo Tá pessoal A resposta é ver A gravação de áudio Ou gravação de vídeo No mesmo dia Tem que falar assim tudo Porque tem gente que Mesmo escutando isso Me pergunta tudo de novo Acredita? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos Espirituais Principalmente na área Amorosa Tá bom pessoal? Bom Vamos agora Com a opção dois Do senhor José Pelintra Olha Eu quero conhecer Bahia Ou Manaus Quem vai me convidar Para ir para Bahia Ou Manaus Salve senhor José Pelintra Ah o Ceará também Eu quero conhecer o Ceará Senhor José Pelintra Vamos ver com o seu Zé Tá? Vamos ver com a energia Do seu Zé Como está o coração Dessa pessoa hoje Em relação a você Lembrando que são Para pessoas Que já tiveram Relacionamento Sério com essa pessoa Aqui Tá bom? Traz a sua energia Para cá Mentaliza A sua vida Que o senhor José Pelintra Abra os caminhos De todos vocês Que estão vendo esse vídeo Gente Obrigado Por você estar aqui Será Vá seu Zé Como está o coração Dessa pessoa hoje Em relação a você Logo logo Vai começar As nossas lives Tá pessoal Tô só esperando O site ficar pronto É Site Daqui a uns 15 dias O nosso site Vai estar pronto Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Presta atenção aqui Você do número 2 Que trouxe uma pessoa Para a mesa de jogo Você já teve relação Com ela Você quer saber Como está o coração dela Em relação a você O coração dela Está vibrando amor Por você Amor verdadeiro Está vibrando Harmonia Está vibrando Encontros Está vibrando Compromisso Está vibrando Reconciliação Essa pessoa Essa pessoa aqui Quer estar com você De novo Tá Para quem não separou Para quem não está separado Essa pessoa quer uma harmonia Com você ainda Em vida Essa pessoa quer ficar bem Com você Tá bom Para quem está morando junto Essa pessoa quer ficar bem Com você Voltando a quem está Separado Essa pessoa quer uma Reconciliação com você No coração dela Viva por você Um amor Uma vontade De se dedicar Uma vontade De te proteger Uma vontade De ter você de novo Na vida dela Como um novo amor Essa pessoa aqui Gente Ela quer uma mudança Para a vida dela Ela quer ter sentimentos Compartilhados com você Essa pessoa Vem sonhando com você Vem querendo estar com você Essa pessoa Hoje Ela sabe que Hoje Ela está com mais equilíbrio E está compreendendo mais Os sentimentos dela Em relação a você Essa pessoa te ama Essa pessoa te ama A ficha caiu É uma pessoa Que eu vejo Que ainda tem muito desejo Por você Ela deseja se comunicar Deseja te mandar uma mensagem Aqui eu vejo Ela querendo fazer isso Com rapidez É uma pessoa Um pouco imatura Costuma fazer as coisas Sem pensar Mas eu vejo Que ela está buscando Um equilíbrio Para corrigir isso Que ela sabe E já teve muitas perdas Porque realmente Ela não Entendia Esse defeito dela Vejo essa pessoa Se comunicando Trazendo uma notícia Inesperada Para você Demonstrando desejos Sexuais Demonstrando amor E demonstrando também A vontade De estar com você E isso vai levar Essa pessoa A fazer um convite Para você Ao longo de De haverá uma oportunidade De vocês sim Entrarem numa sintonia Se a pessoa Vem nos seus caminhos Com leveza Vem com alegria Para concretizar O sonho dela É ter você de novo Aos braços dela Se a pessoa Que você Terminaram mesmo Se afastaram Tem gente Que nem se fala mais Haverá um novo ciclo Nos seus caminhos Em relação a essa pessoa Aonde essa pessoa Que virou as costas Para você Quando ela fez isso Ela virou as costas Sentindo o amor Por isso Hoje vem um novo ciclo Para você Onde você vai renovar A energia Com essa pessoa Ela vai deixar O passado para trás E vai seguir adiante Com você Vem uma estabilidade Uma concretização Para você Que escolheu a opção Número 2 A felicidade está vindo E você vai ter Realmente um relacionamento Ainda com essa pessoa Se assim você quiser Você vai alcançar O que você tanto esperava Carta do sol Gente Para mim é uma das melhores Carfas do baralho Eu acho linda Essa carta Vem dizendo aqui Que você vai ter Satisfação E alegria Com essa pessoa No coração dela Essa pessoa Vibra amor por você E vejo ela realmente Passando por cima Do orgulho Para poder sim Estar com você Mais uma vez Porque você tem O coração Nessa pessoa Você tem a chave Do coração Nessa pessoa O melhor para vocês Está por vir ainda Gente Pode ter certeza Vai ter um encontro Entre vocês E depois desse encontro Tudo vai mudar Vem felicidade e harmonia Em relação a vocês Muita paixão Muita desejo Vem momento de estabilidade Vem momentos felizes Para você E essa pessoa Claro Se você continuar Ai mas será Tem tanto tempo Tal, 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 tal Gente São para várias pessoas Essa tiragem Mas se você mudar O seu foco Trazer positividade Você vai sim Concretizar O que está sendo Falado aqui Acontece para muitas Pessoas É só você ver Os comentários aí Tá Entenda uma vez Por todas Vale a pena Ser positivo Vale a pena Praticar a gratidão Quanto mais você Agradece Mais você recebe Esse é o recado Do senhor José Pelinta Para você É assim que está O coração Dessa pessoa E vamos ver Aqui agora O recadinho Do coração Para você Lembrando Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva De Niterói Rio de Janeiro Para o mundo Pessoal Vamos ver Qual o recado Do seu Zé Nessa relação aí Alguém próximo Ama você Olha isso Hein, gente Aqui eu falo Para você O seguinte Você está No momento atrativo Essa pessoa Está apaixonada Por você Vocês têm Uma energia ainda De estar próximo Vocês estão Muito ligados Como eu acabei De falar E essa pessoa Está apaixonada Por você ainda Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Deixe aqui Os seus comentários Coloque o seu nome Para a corrente De oração Para que o seu José Pilindra Abençoe você Abençoe a sua vida E que seu Zé Tire todas as pedras Do seu caminho Tá bom? Bom Participe da promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp Na tela do vídeo As respostas São via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp Tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Vamos agora Para a opção Número três Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Tá bom? Essa é a minha opção Aqui Tá que eu escolhi Viva a Pombogira Cigana Vamos ver Mas é a minha Eu vou logo falar Que eu quero amor novo Vamos ver Se vai vir amor novo Aqui Bom, vamos ver Aqui Pombogira Cigana Como está o coração Dessa pessoa Que você conhece Coração dessa pessoa Que você está conhecendo Ou com essa pessoa Que você já deu Uma ficadinha Mentaliza aí Por favor Que a Pombogira Cigana Traga pra você Tudo que é seu Por merecimento Salve Pombogira Cigana Como está o coração Dessa pessoa Que você deu Uma ficadinha Que você está conhecendo Será que o coração Dela tem dono Tem dona Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Em nosso canal Então pessoal Pessoal do número três Aqui Você que fez a sua escolha Pela opção número três Da Pombogira Cigana Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Olha Essa pessoa aqui Ela finalizou Alguma coisa Na vida dela Recentemente Tá E vejam Que você Agora está trazendo Uma esperança Pra essa pessoa Que até então Ela não tinha Ela não queria Ser imaginada Mas você chegou Devagarzinho Demonstrando aí Que A felicidade existe Com isso Você está colocando No coração Dessa pessoa Uma opção De uma nova oportunidade Essa pessoa Gosta De você Ela gosta Da conexão Que vocês têm Essa pessoa aqui Ela sente A sua energia Essa energia De vitória De sucesso Vocês têm Uma integração Muito forte E Aqui sai Que essa pessoa No coração dela Ela tem o desejo De viver momentos Felizes com você É uma pessoa Que ela está saindo De uma Paradez Como eu te falei Ela terminou Alguma coisa Estava paradinha No canto dela Sem saber o que fazer Só que agora Ela já sabe Ela já vibra No coração dela Uma vontade De se permitir Vivenciar Uma história Com alguém Conhecer alguém Essa pessoa aqui Quando pensa Em você Ela pensa Em ofertar Uma estabilidade Ela pensa Em encontrar O seu amor Essa energia Que ela vibra Ela vibra Uma energia Que você pode ser O amor Que ela tanto queria Essa pessoa aqui Ela vai aguardar Uma oportunidade Para colocar Os planos dela Em prática Ou seja Para ver realmente Se você é a pessoinha Que vai corresponder Ao coração dela Ela está com mais compreensão Das coisas Graças a você Veja que você está Ajudando ela De uma certa forma E veja aqui Que essa pessoa Está saindo De um período Onde ela está triste O coração dela Estava realmente Passando por Sacrifícios Mas agora Ela vai escolher Uma direção Depois que conheceu você E veja você Trazendo uma grande Virada Uma grande oportunidade Para a vida dela E veja essa pessoa Querendo sim Se envolver com você E veja Que aqui Vai ser com rapidez Por quê? Quando essa pessoa Está com você Ela sente em você Uma positividade total Você dá muita força Para essa pessoa Ou você Coloca ela muito Para o alto E com isso Você está conquistando O amor dessa pessoa Essa pessoa Já se encontra Hoje no coração Se encontra Com uma paixão Em relação a você E uma vontade De viver um romance Com você Por quê? Ela sabe Que se viver Ela acredita Que se viver Esse romance Com você Ela pode ter Uma grande vitória Na vida dela Então Essa pessoa aqui Eu vejo Que ela vai aproveitar A oportunidade Vai tomar uma decisão Vejo que ela Pensa já Com carinho em você Quando ela lembra De você Ela sente felicidade Ela sente saudade E ela realmente Fica pensando Nos momentos Que vocês ficam juntos Ou no momento Ou no momento Que vocês estiveram juntos Essa pessoa aqui Está totalmente envolvida Por você já E aqui A Pombodira Cigana Fala Que tem total Possibilidade De vocês viverem Essa história Para quem Essa pessoa Não terminou ainda A história dela Ela está terminando Mas para a maioria De vocês Ela já terminou Com alguém E você está vibrando Muito forte Na mente dessa pessoa Qual o recado Do coração Aqui Que a Pombodira Cigana Está trazendo Hoje aqui Para você Do número 3 Vamos ver aqui Recadinho Da Pombodira Cigana Amizade colorida Também é muito bom O que eu estou falando Para você Essa pessoa Vai se permitir Vivenciar Essa história Com você Gente Está começando Devagarzinho Mas assim que é bom Sem cobrança Até porque Você está respeitando O período Que essa pessoa Passou O problema Que ela passou Você está dando Força Está dando Ombro amigo E você vai ganhar Muito mais Que esse ombro Vai ganhar O amigo O amigo inteiro Bom Deixe nos comentários Aqui o que você achou Da tiragem da Pombodira Cigana Coloque o seu nome Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Das pessoas Que você tem afeto Tá bom E coloque os seus pedidos Para que a Pombodira Cigana Possa trazer para você Tudo de melhor Tudo de bom Lembrando a vocês Não combinou Com a sua realidade Assistam outro montinho Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo As quatro Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo As respostas São dadas No mesmo dia Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Tá bom pessoal E fazemos De fazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Salve senhor Tranca rua Vamos ver Vamos ver Como o senhor Tranca rua Agora Tá bom Como está o coração Dessa pessoa Lembrando que o número quatro Também são para pessoas Que nunca tiveram Relacionamento sério Já deram uma ficadinha Estão interessados Ou Estão conhecendo Também Vamos ver Com o senhor Tranca rua O senhor Tranca rua Sabe melhor que eu Vamos ver aqui Como está O coração Dessa pessoa Será que você Tem chance Com essa pessoa Salve meu mestre Meu senhor Tranca rua Traz a energia Dessa pessoa Para cá Lembrando Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Niterói Rio de Janeiro Para o mundo Pessoal Vamos ver aqui Com o senhor Tranca rua Como está O coração Dessa pessoa Hoje Pessoal Para você Que escolheu Aqui a opção Do senhor Tranca rua Recadinho Para vocês Opção número Quatro Para você Que nunca Teve nada Com essa pessoa Opção Quatro Do senhor Tranca rua Como está O coração Dessa pessoa Que você Está conhecendo Ou já Esteve junto Ou já Ficou Rapidinho Sabe Bom O coração Dessa pessoa Hoje está Tomando força Coragem Para tomar Iniciativa E demonstrar Desejo Sexual Por você Demonstrar A paixão Que vocês Estão Tendo Demonstrar Para você Que essa Pessoa Quer se Envolver Com você Veja que Essa pessoa Aqui não Quer só Sexo Com você Essa pessoa Já tem Sentimentos E ela Quer deixar Fluir Esse sentimento É uma Pessoa Que te Admira Muito É uma Pessoa Que te Acha Linda Bonita Ou Lindo Bonita Dada Sua Situação E essa Pessoa Vê Total Possibilidade De vocês Terem Um Relacionamento Sério Sério Também Essa Pessoa Quer uma Chance De demonstrar Amor E de ter O seu Amor Essa Pessoa Aqui Entende Que pode Assumir Você Para ter Um Relacionamento Sério Se Assim Você Quiser Ela Quer um Compromisso Com você Seja Ele Qual For Tá Essa Pessoa Aqui Ela Hoje Quer Você Aqui A Carta Seis De Paus Fala De Que Gente Fala De Vitória De Triunfo De Movimentações Favoráveis Essa Pessoa Entende Que Você É O Desejo Dela Você Representa Sucesso Na Vida Dela Por Isso Que Essa Pessoa Quer Ter Essa Ligação Com Você Maior Ela Quer Se Permitir Vivenciar Essa História Com Você Você Já Tem Um Lugazinho No Coração Dessa Pessoa Tá Independente Da Sua Situa Perdão Se Troca Rua Independente Da Por Você Porque Vai Ter Uma Grande Virada Algo Vai Acontecer Que Vai Aproximar Vocês Vem Uma Conversa Depois Dessa Conversa Vem Aqui Uma Movimentação Favorável Para Que Vocês Possam Iniciar Uma Relação Por Que Quatro De Copas Porque Essa Pessoa Aqui Não Vai Perder A Oportunidade De Viver Uma História Com Você No Coração Dela Ela Já Quer Isso Só Que Traz Também Muito Interesse Porque Essa Pessoa Já Sofreu Já Pisaram No Coração Dela Então É Uma Pessoa Que Fica Um Pouco Retraída Mas Eu Vejo Que Ela Vai Sim Se Permitir Vivenciar Essa História Com Você Seu Tranca Rua Está Falando Que Essa Situação Aqui Não Demora A Ser Resolvido Aqui É Com Rapidez Tem Gente Que Fantástico Aqui A Tendência É Vocês Ficarem Mais Gentis Bem Gostoso Recado Do Seu Tranca Rua Para Você Cuidados Os Agarros A Fertilidade Está Em Alto Não Estou Falando Cuidado Tenha Cabeça No Lugar Para Não Ter Gravidez No Momento Mas Vai Vim Momentos Deliciosos Entre Vocês Aí Vim De Total Possibilidade De Vocês Terem Um Relacionamento Sério Você Essa Pessoa Bom Se Você Achou Que Não Combinou Com A Sua Realidade Deixe O Seu Nome Deixe O Nome Da Pessoa Que Você Gosta Aqui Para Corrente De Oração Ou Participe Da Nossa Promoção Onde Eu Respondo As Cinco Perguntinhas Por Um Valor Simbólico Whatsapp Na Tela Do Vídeo Tá Bom Pessoal As Respostas São Dadas No Mesmo Dia Via Gravação De Áudio Ou Gravação De Vídeo